É porque o povo não sabe. Tu sabe quanto o Banco do Brasil tá cobrando num cheque especial de um cliente? 280% de juros. Quando eu tô numa universidade, no estrangeiro, e eu digo isso, o cara diz, pardon me? Eles acham que eu tô errando, estou errando no inglês, ou que o tradutor tá errando? Nem certeza. Como assim? Sabe por quê? Porque o juro do cartão de crédito, mesmo a América Express, mesmo o Visa, mesmo o Mastercard nos Estados Unidos, é 20% ao ano. No Brasil é 250% ao ano. Ah, doido, mano. Esfola pra matar. Que loucura. Esfola pra matar por quê? Já vai pra não pagar mesmo, né? Nós deixamos concentrar em apenas cinco bancos, de novo, uma obra do seu Lula. O mundo, nos Estados Unidos, que é o capitalismo, tem 5 mil bancos concorrendo. Como é que concorre? Quando tem concorrência, o cabo baixa o preço. O preço do dinheiro é o juro. E a tarifa, né? Pois bem, o cara pra ganhar cliente fica lá, 5 mil bancos concorrendo. No Brasil é 5. Só que eles não concorrem. Faz um jantar e combina. Quem quiser morre na mão deles. É um cartel. Assim como o posto de gasolina e tal. E o governo Lula patrocinou isso. O mundo inteiro já tá com fintech, banco digital, há 10 anos, 15 anos. E aqueles sentaram em cima e não deixaram nascer. Agora tá começando a nascer, tá começando a aparecer banco digital. Vocês vão ver, o juro cai, porque começa a ter concorrência, meu irmão. Percebe? Aqui não é socialismo, não é capitalismo. Nós precisamos ter um choque de capitalismo no sistema financeiro brasileiro.